O que é o Jiu-Jitsu? Agora vai ter a última etapa, vamos ver aí como é que vai ficar. E o que você está achando dessa, a Federação Brasileira começou agora, o que você está achando do trabalho da Federação? Hoje com certeza o que a gente estava precisando era ter esse apoio, a Federação aqui em Brasília, a gente era muito precário sobre o campeonato, agora a Federação está organizando vários eventos, a diferença nossa hoje para Rio e São Paulo, o que era necessário era isso, estar tendo mais eventos, tendo mais competição, para os atletas estar lutando, pegar mais ritmo de competição e fora as organizações lá fora. Hoje a Federação, a gente está aí junto, abraçou a causa, graças a Deus estamos chegando lá. Cara, e você que já tem bastante aluno, como é que foi? Você tem mandado o pessoal para o campeonato mundial, pan-americano? Fala um pouquinho da tua equipe aí para a galera. É, hoje eu estou aqui representando a Cia Paulista, né, meu professor está lá fora, mandou um abraço para ele, que é o português, né, hoje graças a Deus a nossa equipe tem campeão mundial, brasileiro, pan-americano, hoje a gente está representando Brasília aí com força. E outra coisa, eu sei que é muito difícil você viajar para fora, tu quer, a gente sempre abre espaço para o pessoal agradecer, patrocinador, a galera também que daqui de Brasília e da região quiser procurar a tua equipe para treinar, como é que o pessoal faz? É, né, o pessoal hoje pode entrar no meu site, né, www.gilvanrodrigues.com, né, no site também da Companhia Paulista, está lá a minha academia, né, e hoje como você falou, em questão de patrocínio, hoje a gente, como todo atleta passa, né, é precário, patrocínio é difícil, hoje o apoio que a gente dá nessa competição aí, que está dando espaço para o atleta que for campeão ter passagem para lutar os campeonatos fora, o apoio melhor que a gente está tendo aí agora é esse, né, o incentivo do atleta ganhar e ter sua passagem, sua hospedagem garantida. Então, beleza, a gente já pode contar com o pessoal da equipe Gilvan lá na Copa das Seleções em Cabo Filho e no Rio de Janeiro. Com certeza a gente está lá, com aquela força. É isso aí, cara, conversei com o Gilvan Rodrigues, bicho, obrigado, prazer ter conhecido. Valeu, um abraço. É que esse comentário está de porta aberta para divulgar aqui o trabalho de vocês aqui em Brasília, bicho. Tá bem, obrigado. Falou. Paulo Jesus diretamente aqui de Brasília, do Distrito Federal. Falou.